Bom dia, minhas ovelhas lindas, queridas e amadas. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Já desejando um ótimo dia pra você e pra toda a sua família. E onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre. Falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas. Vamos falar com o papai, vamos. Oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Quebra o arco e despedaça a lança. E que toda ferramenta preparada não prospere. Ó Todo-Poderoso, tu que estás entronizado entre os querubins, A ti seja dada a honra, a glória, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Pai, aqui eu quero apresentar, meu pai. Mais esse dia que se inicia, entregar nas tuas mãos e pedir que o Senhor passe na frente, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre esta causa, sobre esta família. E Deus, opera um milagre. Traz a resposta divina, pai. Para essa pessoa que está aqui acreditando, primiciando a Deus, Pai, colocando o Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar, meu pai. Então, que essa pessoa venha a ser bem sucedida naquilo que ela está colocando nas tuas mãos. Abre as portas. Faz o teu filho, a tua filha, meu pai, visualizar. A resposta do sonho. A mensagem tão esperada, meu Deus. Abre, meu pai. Abre os olhos dessa pessoa e faz ela enxergar aquilo que o coração dela tanto pede, tanto deseja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor guarde a entrada e guarde também a saída do teu povo. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo divino. E o povo mais lindo e abençoado nesse canal. Diz o que mesmo? Diga amém, diga graças a Deus. Aleluia. Bom dia, minhas ovelhas lindas, queridas e amadas. Bom dia, Espírito Santo divino. Já deu bom dia para o Espírito Santo já? Aleluia. Agradeça a Deus por tudo, por tudo. Amém? Começa o dia agradecendo a Papai do Céu por tudo que está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Chegou aí para ouvir Deus falar. Mas antes eu gostaria de saber. Já fez a obra? Copiou o link? Copiou o link? Dessa live profética, dessa oração. Coloca nos teus status. Compartilha com mais sete pessoas. Porque vai ser perfeito aquilo que Deus vai fazer você enxergar. Você visualizar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tem algo aí que está acontecendo. Tem algo aí que está acontecendo. Mas Deus vai usar a teu favor aquilo que veio contra você. Muito obrigada. Muito obrigada a Petra Santos. Por estar sempre aqui conosco. Fazendo a obra de Deus. Aqui por trás da telinha. Obrigada por cada compartilhamento. Eu quero profetizar que cada compartilhamento será uma bênção retida. que vai ser liberada no teu nome, na tua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero saber se está tudo ok a transmissão aí? Está tudo ok? Não esqueça, gente. Se você consegue deixar o like, deixa o teu like. Bom? Deixa o teu like em nome de Jesus. Assim você fala para o YouTube que você gosta desse canal. Ele vai estar sempre notificando. E se você é inscrito no canal, olha direitinho para ver se você ainda está inscrito no canal. Se o sininho está ativado. Dá essa verificada aí. Porque às vezes o YouTube, quando a pessoa não assiste o canal, sabe, todos os dias. Ele tira a inscrição, desativa o sininho. E é desse jeito. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração. Aleluia. Palavra no meu coração. Livro de 1ª Reis. Capítulo de número 18. Capítulo de número 18. 18. E o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse a Cabe. Vá comer e beber. Pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então a Cabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do carmelo. E dobrou-se até o chão. E pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar. Diz-se ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada. Não há nada lá. Diz ele. Sete vezes. Elias mandou. Volte lá para ver. E na sétima vez. O seu servo disse. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Está se levantando do mar. Então Elias disse. Vai dizer a Cabe. Que prepara o carro e desça. Antes que a chuva o impeça. Louvado e engrandecido. Seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Queridos. Vejamos bem o que nos diz a palavra. Por três anos e seis meses. Não chovia. Imagina como estava aquele cenário. Imagina a seca. Imagina olhar para aquele cenário. Que tristeza. Só de olhar. Tem pessoas que estão aqui. Me revela Deus. Que você olhou para uma situação. E a tristeza gritou dentro do teu coração. Que há muito tempo você está olhando para uma situação. E você não vê mudança. E você sabe. Não vê uma solução. Eu vejo pessoas lutando com causas. Causas impossíveis. Sabe. Já não depende mais de você. Você está olhando para uma situação. E você não vê solução. Você não enxerga solução. E isso. Sabe. Já está com um bom tempo. Só de você olhar. Dá uma tristeza no teu coração. Mas eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Profetizar na tua vida. Tá. Profetizar. Mudança. Através daquilo que você vê. A Bíblia diz. Que a fé. Ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se alimenta dessa palavra. Diga. Eu acredito nisso. Na palavra que eu estou escutando. Não importa o que estão falando. Não importa o tamanho do problema. Aleluia. Deus tem uma solução para essa situação. A Bíblia diz que agora aquele homem quando olha para aquela situação. Sabe. Três anos, seis meses. Nada. E ele se entristece. Mas Deus marcou o encontro. Criança que Deus marcou o encontro. Marcou o encontro com você hoje. Deus marcou o encontro com você hoje. Sabe por quê? Porque tem coisa aí que você estava olhando. E estava te deixando triste. E ele tem poder para resolver. Ele tem poder para mudar. Mudar esse diagnóstico. Ele tem poder para mudar. Aleluia. Esse decreto. Ele tem poder para mudar esse cenário. Eu já quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar. Que esse cenário vai mudar. Aquilo que estava te trazendo tristeza. Deus vai trazer alegria. Oh, aleluia. Aquilo que estava te trazendo angústia. Vai ser um motivo de alegria. Eu quero profetizar aqui no mesmo cenário. Onde você olhou e disse. Aqui não tem mais jeito. Uma resposta divina. Chegará naquele cenário. Naquele lugar. Deus me revela alguém que está aqui. Eu vejo uma pessoa que o semblante mudou. Alguém mudou o semblante com você. Já não trata. Já não trata você como antigamente. Eu vejo uma pessoa com a cara, sabe, fechada. Fechou o tempo. Essa pessoa está com a cara fechada para você. E você disse. Deus, como assim? Como é que a pessoa muda? E essa pessoa mudou com você. Está com o tempo. Está com o tempo. E Deus manda dizer para você. Tudo aquilo que vem de Deus prevalece. Teve algo que foi feito para essa pessoa mudar com você. Se esfriar com você. Para essa pessoa fechar a cara. Subiu até o diálogo. Mas em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa vai abrir o coração novamente para você. Deus vai mudar aquele semblante. Aleluia. Ele vai mudar aquele semblante. E tem alguém aqui que vai receber. Vai receber uma mensagem. Vai receber uma mensagem. Aleluia. De alguém que está com um certo tempo. Que não fala com você. Então ele vai receber uma mensagem. De alguém que do nada mudou com você. Mudou com você. Aleluia. Terás confirmação dessa palavra. Alguém vai mudar o semblante. E vai entrar em contato com você. E você vai saber. Que Deus quebrou um laço. Eu vi alguém. Uma pessoa má. Uma pessoa má que lutou para separar. Uma pessoa má que colocou essa pessoa contra você. Tem algo por trás. Deus não é para você perceber. Sabe por que você não desistiu de orar pela pessoa? Porque Deus não deixou. Tem um laço aí que Deus vai quebrar. Alguém estava querendo ocupar um território que é teu. Alguém estava, aleluia, querendo. Estava de olho. Sabe? Essa pessoa distanciou você. Dessa pessoa porque ela queria. Ela queria a tua bênção. Vejo inveja. E Deus está lançando por terra. Tudo aquilo que foi dito. Aquilo que foi feito. Para arrancar você do território. E separar você dessa pessoa que é bênção para a tua vida. Aleluia. Aquilo que é de Deus prevalece. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi feito ficar por terra hoje. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente está aqui e vai aparecer. Deus me revela alguém. Sabe? Que tem alguém que está clamando a Deus. E diz, Deus, revela para mim. Tem alguém que sumiu. Que sumiu. Alguém sumiu. Deus te trouxe aqui para dizer para você, aleluia. Que Ele vai trazer a existência, viu? A existência. Deus vai chamar essa pessoa que sumiu. Tem um sumido aí, uma pessoa sumida, que vai aparecer. Vai aparecer porque Deus vai trazer. Porque Deus vai trazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Deus marcou aquele encontro. Eu vejo um encontro marcado. E eu vejo a palavra justiça para alguém aqui. Deus vai fazer justiça, viu? Deus vai fazer justiça contra cabe. Eu vejo um acabe perverso. E o Todo-Poderoso se trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Que Ele vai fazer justiça na data que está marcada. Eu vejo uma data marcada. E uma causa onde alguém que está aqui. Alguém que está aqui mesmo, Deus do céu. Se não fosse Deus na tua vida, sabe? Nem era para você estar aqui, não é verdade? Porque eu vejo ameaça. Eu vejo uma pessoa perigosa. Mas Deus vai dizer para você, aleluia. Está guardado, viu? Salmo 91. Salmo 91. Na sombra do Anipotente. No esconderijo do Altíssimo. Ele está enfrentando pessoas perigosas. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que até aqui o Senhor tem te guardar, te proteger. Te blindado. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda. Oh, aleluia. Porque Deus deu ordem aos anjos para te guardar. E te proteger em todos os teus caminhos. Aleluia. Deus me revela alguém aqui, meu Deus do céu. Eu vejo alguém que olhou para o calendário e disse, Deus, já faz tanto tempo. Já faz tanto tempo e até agora, olha como é que está a situação. Tem alguém aqui que já não está acreditando. Já está por causa do tempo. Sabe o que Deus me revela? Deus me revela um bolo. Eu vejo um bolo. Eu vejo um bolo e alguém que está aqui vai comemorar demais. Vejo um bolo e comemoração. E o Todo-Poderoso trouxe aqui para dizer para você, aleluia, glória a Deus, vai ter festa. Tem coisa que você pensa que acabou. Acabou. Mas Deus manda dizer para você que no lugar onde muitas pessoas disseram que não tinha mais jeito. Eu vejo um testemunho público. Eu vejo comemoração. E Deus me revela três anos e pouco. Olha só. Oh, glória. A Bíblia diz que quando o profeta chegou naquele lugar, Deus permitiu. Ele disse, vá comer e beber porque eu já estou escutando. Já estou escutando o barulho de chuva. Vá comer e beber. Vá se alegrar. Hoje você não vai ficar mais triste aí dentro dessa casa. Tá bom? Expulsa essa tristeza. Essa deprê. Né? Esse desânimo. Hoje tem gente aqui que não se arrumava. Viu? É. Muitas, muitas, muitas das vezes dá aquele desânimo. Você não quer nem passar o peito no cabelo. Né? Tá com a cara do deserto, cabelo do deserto. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Viu? Pois é. Pois é. Avisa que eu tô ao vivo. O cabelo tá penteado. Tá penteado. Tá penteado. E a aparência não tá no deserto como. Vai mudar essa aparência aí, né? Tinha gente que tava gostando. De ver a tua aparência aí de triste. Triste. Se sentir um derrotado. Uma pessoa frustrada. Com essa aparência aí do deserto. Lamentando por aquilo que não deu certo. Mas Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Que aquilo que não, aquilo que não tava dando certo. Aleluia. Tava dando errado. Ele vai fazer dar certo. Mas você aí já tem que se posicionar. Como assim? Não atraia, sabe? Tristeza. Desânimo. Tem gente aqui que Deus tá tocando hoje na autoestima. Tava pontesimando lá embaixo. Mas hoje em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo força, vigor. Essa depressão aí. Ela vai bater em retirada. Você vai voltar a ter a aparência que você tinha antes. Você vai voltar a ser aquela pessoa alegre, animada. Com aquela disposição. Que estava feliz. Porque tava vendo o teu semblante ter triste. O desânimo. Você que tá essa parede. Tem gente aqui que vai até rejuvenescer. Vai rejuvenescer. Por quê? Porque Deus faz logo a todas as coisas. Tô toda limpiada aqui. E veja o que que tá aqui. Algo foi feito, viu? Pra você secar. O teu cabelo quebrar. Pra você perder o vigor. Essa tristeza aí. Que tava secando teus ossos. Ela vai bater em retirada. A partir de hoje eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Você não vai mais sentir. Esse aperto no coração. E essas dores que você estava sentindo. Nas articulações. Principalmente nos ossos. Eu vejo. Eu vejo. Eu escuto estravos assim. Ossos. Pessoas que tá com dor nos ossos. Né? O Deus do céu. E uma frieza. Esse espírito de morte. Vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Aquilo que veio pra destruir a tua aparência. Aquilo que veio pra trazer cansaço, angústia e dor. Eu já declaro pela fé e profetismo. Que batem em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo. Essa queda de cabelo. Essa queda de cabelo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Esse problema é na pele. Oh, glórias. Deus já mandou fazer um ato profético aqui hoje. É exclusivo, tá? É exclusivo. Oh, glórias. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Aqui Deus vai restaurar teu cabelo. Vai restaurar a aparência. Vai dar vigor. Vai renovar tuas forças. Vai curar as feridas da tua alma aí. E te prepara. Porque tem gente que vai olhar pra você e vai dizer Alguma coisa mudou. O que foi que mudou? O que foi que mudou? Oh, glórias. Eu vejo muita inveja. Tem alguém aqui que tá sendo muito invejado. Meu Deus do céu. E por causa dessa inveja Parece que a porta tá de bronze. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Essa porta é de bronze. Ela vai ser derrubada Para a glória de Deus. Oh, glórias. O profeta se pode comer e beber. Porque eu já escuto. Tem alguém aqui que Deus manda dizer Se prepara. Se prepara. Você vai ter que se preparar. Sabe por quê? Ainda hoje Ainda hoje Meu Deus do céu. Ainda hoje Teu telefone vai tocar aí. Vai tocar aí. Tu vai saber que é um sinal de Deus. Ainda hoje Louvado, engrandecido Seja o nome do Senhor Jesus. Ainda hoje Tem gente que vai entrar em contato. E você vai mostrar pro céu Que você tem fé. Como assim? Você já vai estar preparado. Tá entendendo? Vai ter gente que vai perguntar O que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu ali? Oh, glória. Aleluia. O que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu ali? O que você tá assim desse jeito? Você vai dizer o quê? Tô esperando. Tô esperando a bênção me procurar. É fácil, né? É fácil você Você se arrumar Depois que você vê Mostra pra Deus que você tem fé A partir de hoje Tá entendendo? Eu não vou dar esse golfinho de ninguém Mais me ver Com essa casa do deserto Esse cabelo do deserto Triste A alegria do Senhor É a nossa força Oh, glórias A Bíblia diz que ele agora Mandou comer e beber Tem gente aqui que não estava Se alimentando direito Perdeu o apetite E declaro pela fé e profetizo Hoje vai ser diferente Oh, aleluia Hoje você vai recuperar o baladar Hoje você vai se alimentar Porque o ser maligno Que estava querendo, sabe? Te secar Ele bate em retirada Oh, glórias Tem gente aqui que perdeu A vontade de viver Hoje o meu Deus Eita, glória Hoje o meu Deus Meu Deus, ressuscita algo Aí dentro de você, viu? Essa vontade de viver Que alguém foi lá e tirou Meu Deus, está devolvendo hoje Deus não quer ver Você projetando Deus quer que você viva A vida foi feita Pra quê mesmo? Pra viver E você vai viver O extraordinário de Deus Eu quero profetizar Em nome do Senhor Jesus Você que está achando Que o seu tempo passou A tua melhor fase Está chegando Oh, aleluia O profeta agora Do Senhor já ouça O barulho de chuva Pesada Tem uma resposta pesada Que está chegando aí Pesada Porque A mão de Deus vai pesar Reita, glória A mão de Deus vai pesar Eu vejo uma resposta pesada A mão de Deus vai pesar Tem coisa que está trazendo Eu estou no poderoso É a mão de Deus A mão de Deus vai pesar Vai pesar Vai pesar Oh, glórias A Bíblia diz que ele foi comer e beber Mas o profeta foi para o joelho A partir de hoje Alguém está aqui Para estar lançando Palavras negativas Dentro da tua casa A partir de hoje Não queira mais Dentro da sua casa Olha aqui pra mim Sua casa Tem uma porta Não tem? E tem uma chave Então cuidar Que você coloca Dentro da tua casa Não aceita Pessoas negativas Não aceita Dentro da tua casa Pessoas que só vem Para lançar palavras Palavras Eu vejo palavras Que Sabe Estão atrapalhando Não são palavras de vida Tem gente que vem E invoca o mal Dentro da própria casa Olha aqui pra mim Minha casa tem uma chave Tem uma porta Então se vem Pra trazer Sabe Pra trazer negatividade Trazer fofoca Viu? Se vem aqui pra minha casa Pra invocar o que não presta Olha a porta da rua Essa é a dentinha da casa Porque eu vejo Uma tribulação Em um lar E eu vejo Uma porta De legalidade Alguém tá dando brecha Olha aqui pra mim Cuida da tua casa Cuidado quem entra Palavra tem poder Eu repreendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Essa pessoa que vem Pra tua casa Essa pessoa que vem Pra tua loja Pra tua loja Eu vejo Eu vejo uma pessoa Invejosa Uma pessoa que Só tem palavras Maldizentes Uma pessoa que não Traz o que é O que é bom Uma pessoa que só Traz o que é trevo Eu repreendo Em nome do Senhor Jesus Que batem Retirada E que você E Deus abre a sua visão Pra você entender Que tem coisa Que tá acontecendo aí É porque tem pessoas Carregadas Carregadas Oh aleluia E não estão carregadas De bênção não Oh aleluia A Bíblia diz que ele foi Pro joelho Pro joelho E ele dobrou o joelho Dobrou o joelho Sete vezes Aqui tem pessoas que Estão movimentando o céu O céu está em movimento O céu está se movimentando Sabe por quê? Tem gente aqui Que entendeu Tem pessoas aqui Que estão entendendo Aleluia Que a batalha É completamente espiritual Eu vejo a palavra Liberação Liberação A palavra liberação Porque tem alguém Aqui que entendeu Entendeu que a batalha É espiritual Eu vejo a palavra Liberação Ele vejo assim Liberado Tem algo que está retido Tem algo que está retido Eu vejo a palavra Liberado Liberação Para algo que está retido Ele quando Libera aquelas palavras Proféticas A Bíblia diz que ele Vai pro joelho E não vê nada Tem alguém aqui Que não estava enxergando nada Mas estava orando Oh aleluia Glória a Deus Eu não preciso ver Para crer Eu só preciso crer Para ver Para ver o quê? O nome do Senhor Sendo glorificado Ele agora vai pro joelho Humilhar-vos Debaixo de quê? Da potente mão do Senhor Para que em tempo oportuno Ele vos exalte Você quer que Deus te exalte? Então se humilha Desce Quer movimentar o céu? Desce Aleluia O profeta foi pro joelho Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer aqui no joelho Porque milagres Sabe? Só Deus pode fazer Quer movimentar o céu? Desce no joelho Invoca-me Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que você não sabe O profeta desce pro joelho E ele invocou O que mesmo? Ele invocou a presença de Deus A primeira vez A segunda vez Persevere Persevere Se movimente Tem pessoas aqui Que Deus vai dizer Você precisa se movimentar O céu vai reagir Está entendendo? O céu vai reagir Quando você agir Porque tem muitas Muitas vezes a gente ora Ora e ora Mas não tomamos decisões Você tem que tomar Uma decisão Eu vou orar Mas eu vou agir também Que cenário é esse? Que Deus está querendo Que você se posicione O que é que você quer? Porque Deus Não opera na dúvida Você sabe o que você quer? Ô Glórias Sabe o que você quer? Então não faça A parte do time Que desiste Que deixa tudo Pela metade Sabe? Muitas das vezes A bênção A bênção Vem depois Da perseverança Que lugar é esse Que você quer Que Deus te exalte? Que porta é essa Que você quer Que Deus abra? Que resposta é esta? Aleluia Que está travada Está travada E o Senhor Está indo adiante Para que mesmo? Para lançar a porteca Ô aleluia As trancas As trancas De ferro Endireitar Os caminhos Tortuosos E derrubar As portas De bronze O que é que você quer? Seja uma pessoa Determinada Porque tem gente Que ora Hoje quer uma coisa Amanhã não quer mais Não sabe a faculdade Que vai fazer Não sabe o que quer Da vida Entendeu? Uma pessoa inconstante Ela nunca vai conseguir Nada Você tem que determinar O que você quer Da sua vida Quer prosperar? Tem gente que diz Não, eu vou Eu quero ser um empresário Uma empresária Mas não começa Com aquilo que você tem Sempre vai esperar Está entendendo? No futuro Não O meu Deus É só com o presente E eu vou usar Eu vou começar Com aquilo que tenho Porque quem fiel No pouco No muito Deus vai colocar Eu tenho que agir O céu vai reagir Sabe? Quando você agir Quando você tomar decisões O profeta Agora está aqui Nesse território É aqui Nessa terra seca Essa terra Não importa Onde você esteja Eu já ouvi Pessoas dizendo assim Sabe? Não Quando eu chegar Em tal terra Eu acho que A minha vida Vai montar A porta vai se abrir Deus não precisa De um lugar Entendeu? Para te fazer Prósperar não Ele quer saber Se você tem fé Se cremes Verás a glória De Deus O cenário Estava de que mesmo? O cenário Estava Estava seco Estava árido E o que foi Que aconteceu? Alguém acreditou Que a porta A porta Iria se abrir Naquele lugar Que aquele cenário Iria mudar Oh, aleluias Glórias Eu vejo uma pessoa Aqui com medo De passar vergonha Eu vejo Fracasso Fracasso Deus vai virar Um jogo Vai virar Um placar Tinha tudo Para ser um fracasso Mas vai ser um sucesso Esse cenário Vai mudar Vai mudar A Bíblia diz agora Que o homem de Deus Dobre o joelho Bate até o chão Ele manda alguém olhar Olha O monte O monte Carmelo Ficava de frente Para o mar Mediterrâneo E ele manda O profeta Dar uma espiada A partir de hoje Sabe Vai acompanhar Alguém Eu vejo um processo E Deus vai te dar Um sinal Um sinal Que ele está com as mãos Sobre a causa Olha e dá uma olhada Esse gente daqui Que vai olhar Vai olhar o celular Vai olhar o celular E você vai ver Que através da oração Deus mudou E através do teu Posicionamento Aleluia Você movimentou o céu E o céu está movimentando Uma causa que estava parada Estava parada Oh, glórias A palavra do Senhor Me diz que agora O céu se movimentou E o moço Não estava vendo nada Mas o profeta Não desistiu E ele sabendo Que o profeta Não iria desistir Sabe o que ele disse? Ninguém sabe Se ele viu aquela nuva Ou se ele já estava cansado E ele sabia Que o profeta Não iria desistir Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Tem mais alguém Que está vendo aí? Estou vendo Pelos olhos da fé Um sinal Nesse cenário Eu estou vendo Eu estou vendo Pesada Veja que vai saber Que a mão de Deus É pesada O sinal Pode ser pequeno Mas a resposta Que está vindo Do céu A resposta Que está vindo É pesada Esse é o sinal Por esse sinal Gente Deixa eu lá Que a live Está travada Aqui Mas isso vai mudar Vai mudar Glória Deus Aleluia Tem gente Que estava Tendo dificuldade Recebi várias mensagens Estou conseguindo Ofertar Gente Na campanha da tarde Várias pessoas Minha cunhada Tentou Ofertar E não conseguiu Várias pessoas Tentaram E não conseguiram Ofertar Está difícil até isso Porque a luta É espiritual E tem pessoas Que decidem Sem ferramenta Do inimigo Para tentar atrapalhar Mas eu quero Em nome do Senhor Jesus Profetizar Aquilo que é de Deus Vai prevalecer E não adianta As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Não adianta não Veja que está Vindo tudo travado Você olha E parece que a porta Do céu está de bronze Mas Deus está sabendo Você que está aí Do outro lado Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Que está se movimentando Que está se posicionando Que sabe o que você quer Que persevera Oh, aleluia Que está colocando Nas mãos de Deus Essa situação A Bíblia diz agora Que aquele homem Diz Olha, eu estou vendo Mas é muito pequeno Mediante aquilo Que você falou Você falou Que a chuva Era pesada Mas o sinal É muito pequeno Oh, aleluia Não espere Coisas pequenas De um Deus Que é tão grandioso Tão grandioso Anunciar-te aí Coisas grandes E firmes Que você não sabe Mas vai ficar sabendo Você vai ficar sabendo Do anúncio Meu Deus do céu Você vai ficar sabendo Do anúncio Do anúncio do céu Para essa causa Porque a caneta Que escreve A tua história Está nas mãos Do Todo-Poderoso A mão de Deus Está escrevendo Viu? E a Bíblia Diz que ele voltou E quando ele disse Que a resposta Era uma mão O profeta disse Manda ele descer Porque vai acontecer Aquilo que eu disse Vai acontecer Aquilo que você acredita Eu acredito A mudança Na resposta divina Entendeu? É Profetiza aí Profetiza aí Profetiza aí Vai ter mudança Nesse vale Deus traz resposta Para quem crê Para quem ora Para quem persevera E a Bíblia Diz que ele teve Que descer E a palavra Do Deus Se cumpriu A resposta Foi pesada A mão de Deus Vai pesar E você vai saber Aleluia Do que se trata Essa resposta Pesada Oh glórias Vai ter mudança Nesse vale Esse cenário Vai ter que saber Vai ter que saber O cenário Vai ter que mudar Através de que? Através dessa palavra Profética Através de você Profeta Você que profetizou Aí Você que estava Nesse território Deus vai mudar Isso aqui Esse placar Vai mudar Esse jogo Vai virar Esse cenário Vai mudar E a Bíblia Diz que Ele saiu de lá E Deus começou O que? A movimentar o céu Deus começou A movimentar o céu Por causa De uma oração Por causa Aleluia Da perseverança De alguém Que acreditou Que acreditou E não desistiu Alguém que provocou Provocou o céu Através do seu posicionamento Através do seu joelho dobrado É o crente Eu estou vendo nada É que está tudo fechado Para mim Mas eu estou aqui Crendo Eu estou aqui Crendo Sabe Que a chave da vida Está nas tuas mãos A chave da vida Está nas tuas mãos Senhor A chave que abre E fecha Está nas tuas mãos Eita Que eu estou toda Arrumpiada aqui O meu Deus Vai virar essa chave Vai abrir essa porta E vai trazer resposta Oh Aleluia O céu estava em movimento O que foi que aconteceu? As nuvens escuras Começaram a chegar Meu Deus do céu Tem gente aqui Que vai olhar E vai dizer Não é que está chegando Está chegando Deus envia o Pai Alguém que está aqui Envia o Pai As nuvens escuras Começaram a chegar Começaram o Pai A gente vai mudar Aquele cenário Pai Deus mandou um vento Olha o vento Olha o vento Olha o vento O vento trazendo o que? Boas notícias Deus envia o vento Trazendo boas notícias Quando a gente ora A gente abre A porta do céu E Deus começa A enviar as bênçãos As bênçãos que estão retidas Estão amarradas Deus está quebrando as marcas Bênçãos carregadas Olha só Nuvens carregadas Sumiu todos os comentários Para mim aqui Gente Nuvens carregadas O que significa isso? Deus me envia uma palavra assim Acumulados Tem bênçãos Tem bênçãos que estão Acumulando Acumulando Você vai receber O que está acumulado Carregadas O Glória Tem endereço Eu vejo uma casa Deus me envia uma casa E eu vejo uma casa Que praticamente não tinha nada Eu vejo uma entrega Uma entrega Teve alguém que você pediu Que estava esperando A confirmação E eu vejo a palavra assim Aprovado Aprovado Uma casa muito triste Não tinha nada Não tinha nada Oh Glória Aleluia Deus revela para mim A palavra reforma Reforma De quem é essa palavra? Até a casa vai mudar Esse embanto deserto aí Está repreendido Em nome de Jesus Eu vejo uma reforma Numa casa Aleluia E Deus está trazendo Cor Para esse ambiente Que não tinha cor Glória Aleluia Bênção que estão Sendo desbloqueados Nesse exato momento Pega essa palavra aí A provar Glória Deus Aleluia Eu vejo alguém aqui Que trabalha com salão De beleza Viu? Mas você estava Destruída por dentro Eu vejo muita decepção E Deus Eu vou dizer para você Que a porta que ele abriu Ninguém fecha Tá? Para você cuidar Das pessoas Do jeito que você está Estava difícil Mas você não repreende agora O trabalho que foi feito Deus lança por terra A inveja Tem alguém querendo Ocupar o teu território Deus vou dizer para você A partir de hoje Ele está renovando As tuas forças Está tendo disposição Vigor Eu, Deus do céu E eu vejo Uma clientela Nova Para você E Deus Banda te dizer Que ele faz Nova Todas as coisas Primeiro ele te renova Porque eu vejo Um dom Que Deus te deu Meu Deus do céu Um dom Que Deus te deu E por causa desse dom Eu vejo muita inveja Mas a partir de hoje Em nome do Senhor Jesus Oh glória Estou toda limpiada Eu vejo Flores nesse lugar Vejo flores nesse lugar Oh glórias E papai te trouxe aqui Para dizer para você Pois é Ele está te fazendo Florescer Florescer Aí neste lugar Onde tudo estava Dando errado Vai passar a dar certo Glória Aleluia A Bíblia diz que Começou a ventar As lamas chegaram E a Bíblia diz que O homem correu Na frente de Elias Em um carro E Elias estava a pé E sabe o que aconteceu? O profeta estava a pé Mas com o poder de Deus Deus me levou Uma disputa Eu vejo uma pessoa Que tem condições Tá? Tá? De carro Né? E eu vejo uma pessoa Que não tem Não tem Aleluia As mesmas condições Que a outra tem Deus me revela Veículo Olha só Oh Glórias Eu vou falar Que Deus está entregando Tem gente que tem Veículos de comunicação Né? Tem gente que tem Algo que Algo que está aqui Não tem Colabora Mas Deus manda Lhe dizer Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós? O poder de Deus Estava com quem? O poder de Deus Estava com o profeta O poder de Deus Está com você E Deus manda Lhe dizer Para você Estou indo na frente Para endireitar Os caminhos tortuosos Quebraram as trancas De ferro E derrubaram As portas de bronze Vai passar na frente Não Sabe por quê? Porque papai Ele trouxe aqui Para dizer para você Que ele está na frente Ele está na frente Viu? Está na frente Estão querendo Te passar para trás Mas Deus Vai dizer para você Que ele já está na frente Ele já está na frente Oh, aleluia Ele percorreu Por todo aquele caminho Mas Deus não deixou Onde Deus Ser passado para trás Deus não vai deixar Você ser passado Para trás, não Oh, glórias Quem queria te passar Para trás Para trás vai ficar Quem queria te envergonhar Vai passar vergonha Quem tem glória Dá glória Alguém queria Passar você para trás Só porque tinha Mais condições do que você E Deus manda dizer Para você Se ele é por você Quem será contra Deus está aí na frente Queria te passar Para trás Para trás vai ficar Quem queria te envergonhar Vai passar vergonha Sabe por quê? Deus manda te dizer Os teus adversários Também são os meus Adversários Oh, aleluia Eita, glórias Tem um resultado Que está chegando aí E Deus manda dizer Para você Você vai saber Que eu estou na frente Que eu estou no controle Dessa situação Louvado Ele vai te destacar Ele vai te destacar Da concorrência Deus vai te destacar Da concorrência Deus está abrindo Uma porta Para alguém Que está aqui Oh, aleluia E por muito tempo Você esperou Você esperou entrar Entrar por essa Por essa porta Eu vejo várias tentativas E tentativas frustradas Mas tem gente ver Que está percebendo Eu vejo uma porta Uma porta E essa porta Que Deus está abrindo hoje É por causa Da tua perseverança Tá? Eu vejo Uma palavra Aprovação Você vai entrar Naquela porta Você já tentou Muitas das vezes Não conseguiu nada Tem uma resposta Que está chegando Deus está dizendo Para você Aleluia Tem recompensa Para a tua perseverança Onde é que está você Oh, aleluia Tem alguém aqui Que vai Que vai enxergar Alguém que você Gostaria de ver Mas essa pessoa Está distante E Deus Mandou falar para você Que ele está aproximando Alguém que está distante Tá? Alguém que está distante Pois é É para entregar isso, irmão Pode entregar Se é para entregar Eu vou entregar A gente está aqui Que vai Que Deus vai colocar Um corrido nos olhos Você vai enxergar Aquilo que você Tanto deseja Tá? De perto Porque Deus está trazendo Para perto A pessoa que estava longe Diz que orou Para Deus trazer Não foi? Pois é Orou para Deus trazer Orou para Deus aproximar E tudo aquilo que é de Deus Prevalecerá Louvado Engrandecido Em nome do Senhor Jesus Vai ser olho no olho Vai ser ao vivo E a cores Em nome de Jesus Então me posta essa palavra Para a glória de Deus Vamos orar agora Foi nos comentar O teu pedido de oração Foi muito forte Muito forte Compartilha essa mensagem Com mais sete pessoas Se não é inscrito no canal Se inscreve A palavra Escreve as letras vermelhas Aqui Clica nessa palavra Clica no sininho Que vai aparecer Marca a terceira opção Todas Tá bom? Não acredito com incidência não E aqui nós respeitamos Todas as religiões Já chega para ficar Nessa família Aleluia Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus É quem confio Porque ele te livrará Do laço do caçador E do veneno mortal Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo de suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Sendo teu escudo protetor Você não temerás O pavor da noite Nem a peste Que Você não temerá O pavor da noite Aleluia Glória a Deus Você não temerá O pavor na noite Ei Olha Deus quebrando Olha Deus quebrando Sempre quando tem Alguma palavra No salmo Que eu esqueço É Deus quebrando Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa Sobre do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem confio Porque ele te livrará Do laço Do passar em ele Da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas Que debaixo E debaixo de suas asas Você encontrar refúgio A fidelidade Deve ser o teu escudo Protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que se move Sorrateiramente Das trevas Nem a mortandade Que assola O meio dia Mil poderão Cair ao teu lado Ganhas mil Portanto direita Você não será atingido Somente com os teus olhos Olharás E contemplarás O castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo Teu abrigo Do Senhor No teu refúgio Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Porque seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardar E te livrar Em todos os teus caminhos Com as mãos Eles te segurarão Para que você não tropece Com teu pé em alguma pedra Você pisará o leão E a cobra Pisoteará o leão Forte a serpente Porque ele me ama Eu resgatarei Eu protegerei Pois conhece o meu nome Reclamar a minha Eu lhe darei resposta E na diversidade Eu estarei com ele Vou livrá-lo E cobri-lo de honra Vida longa lhe darei E mostrarei a minha salvação Que Deus vinha te renovar Que papai Vinha consagrar esse copo Com a aposição E o poder dele Quem beber Beba saúde Milagre e vida Eu profetizo Restauração capilar Restauração Na tua pele No teu corpo Na tua alma Em nome de Jesus Cristo Onde essa água Torcar Que o meu Deus Vinha renovar Que o meu Deus Vinha mudar esse cenário Que esse deserto Vinha florescer Que a água da vida Vinha trazer vida Para a tua vida Sentimental Financeira Que Deus Vinha mudar A situação Dentro da tua casa Que aquele semblante Vinha mudar Que o meu Deus Vinha renovar O teu ânimo Que meu Deus Vinha expulsar Toda a tristeza Da tua vida Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que traga Novos clientes Que traga Resposta De causas Esquecidas Para a glória De Deus Declare Eu recebo Tomo posse Em nome do Senhor Jesus Pode passar No cabelo No rosto Pode colocar Algumas gotinhas Nesse estabelecimento Esse deserto Vai florescer Esse cenário Vai mudar Você crê? Deixa tua curtida Compartilha Com mais sete Deus te abençoe Até as 18 horas Se Deus quiser Em nome do Senhor Jesus